do partido vai ser não, mas só para explicitar a necessidade que nós temos de fazer uma reforma regimental, olha só a esquizofrenia do momento em que nós nos encontramos, nós estamos votando nominalmente um requerimento de votação nominal de um requerimento de retirada de pauta, ou seja, nós já estamos fazendo uma votação nominal para decidir se a gente vai fazer uma votação nominal de um requerimento de retirada de pauta, então realmente não faz o menor sentido a gente ter esse tipo de instrumento se a gente vai fazer uma votação simbólica para decidir se vai ser nominal, tudo bem, agora a gente vai fazer uma nominal, se a gente vai decidir se vai ser nominal, aí realmente é uma coisa bizarra, é regimental, claro faz parte da obstrução você utilizar esse tipo de instrumento, é legítimo que a oposição utilize, mas só para levantar aqui para os colegas parlamentares a necessidade de a gente fazer uma reforma regimental o mais rápido possível. Na quarta-feira na educação de manhã quem faz é o PSL contra nós. E quando for um projeto de criminalização do MBL, com certeza a vossa excelência vai obstruir as votações. O senhor não tenha dúvidas, utilizando os mesmos instrumentos, a minha crítica não é a utilização, a minha crítica é a existência do instrumento. Deputado Kim, só para registrar que na comissão da Previdência nós temos uma solução para isso, todas as votações nominais de ofício. Pronto, nós gastamos mais tempo discutindo se é nominal ou não do que fazendo a votação nominal. Obrigado. 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 Obrigado.